Fala aí galera, hoje começando aqui o Tomb Raider no canal, então muito esperado esse jogo, vamos ver como é que ele tá, finalmente vai poder jogar aqui. Eu tô jogando aqui no PC com um controle, então vocês podem ver até os botãozinhos do Xbox aí, mas não, eu tô jogando no PC, é que eu estou com o controle aqui conectado. Também tem um multiplayer aqui, que eu vou mostrar na peça pra frente, então o jogo foi liberado hoje no Steam e vamos começar essa aventura aqui, eu já joguei um pouquinho pra ver como é que o jogo é. E galera, hoje, vocês vão me xingar, por quê? Porque eu vou gravar muito pouco, mas muito pouco mesmo, porque eu não vou ter tempo pra gravar. Então vamos começar aqui o jogo. Então esse jogo vai comentar as origens da Lara no reboot aí do Tomb Raider, então vamos ver o que vai rolar aí. In our darkest moments. When life flashes before us, We find something. Something that keeps us going. Uma coisa que nos empurra. Tá bem, bem misterioso aí, né Ocho? Vamos ver o que vai arrumar. Tchau, tchau. Olé! Então é assim que o jogo começa, num negócio meio dramático. Então a Lara, pelo que parece, entrou numa expedição aí com algumas pessoas. Sofreu um naufrágio aí perto de uma ilha no sul do Japão, no mar do Japão. Então o jogo tá legendado em português, vocês conferirem as legendas embaixo. O jogo também tá com o HUD todo em português, o que é muito legal. Parece que a gente tá sendo pendurado aqui por uma cabeça. Ah, que bacana. Ai meu Deus! Esse momento aqui não tá muito legal. Bom, então a gente mandou me mover aqui. Jorna! Help! Raya! Help! Tentamos balançando aqui o caixão. Aeee! Pegou fogo. Pegou fogo. Aeee! Pegou fogo. Pegou fogo. Aeee! Pegou fogo. Pegou fogo потому, Aeee! Aeee! Aega e uma viga acertou a pontinha do estômago dela. Ai que coitada Lara, mano. Nossa, esse jogo é muito forte, cara. F botha merda, né. Nossa, dá uma dor, mano. A intensidade dos personagens deste jogo são incríveis. Então, galera, vocês estão conferindo os gráficos no PC aqui. Meu, o bagulho é muito bom, cara. É uma muito bom no PC. Eu tô impressionado com o jogo, cara. Então, olha só. Ela tá presa aqui numa caverna meio bizarra. Olha isso, mano. Vários velas, vários bagulhos aí. Meu louco. E o jogo vai ser assim, né? Então, tipo... Vai ser muita exploração. Vamos pegar aqui a... Nossa querida chama. Aí, queimar o negócio aqui. Ih, queimou! Sai da minha frente. Cuidado que eu tô com a chama. Galera, hoje é um vídeo bem pequeno mesmo. Amanhã eu prometo trazer um vídeo enorme pra galera que fica aí ansiosa. Hoje eu não vou gravar uma coisa muito grande porque eu não vou ter tempo de renderizar e upar, galera. Então, eu quero postar isso aqui no mesmo dia do lançamento, que é... Nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 5, né? Na terça-feira. Na terça-feira. Então, eu tô gravando isso aqui rapidão. Ó, pegar o fogo aqui. Vai explodir o negócio ali. Vai ter muito puzzle o jogo, isso que eu percebi. Vai ser bem legal. Vai ser bem Tomb Raider mesmo, galera. O gráfico tá sensacional. Maravilhoso. Incrível. Hoje eu só tô trazendo as primeiras impressões bem rápidas aí pra você. Uh-oh. Ah, o cara... 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 É legal que agora dá pra sacar muito o sotaque britânico da Lara. Então... Assim, aquela... Esse sotaque bem forte dos britânicos. Porque ela é britânica, né? Ela sempre foi britânica. Mas no jogo ela não teve, assim, uma... Uma caracterização muito marcante. Mas nesse jogo ela vai falar muito e tem essa voz, assim, meio marcante. Isso eu achei muito legal. Ok, então... Passamos aí. O jogo tá bem legal, assim, cara. Tá bem exploração, meio maluco. Ela tá bem... É... Então, vamo lá. Vamo lá continuar aqui. Esse aqui é o primeiro puzzle aqui do jogo. Então, assim, ó. A gente tem o fogo aqui. A gente tem que queimar essas porcarias aqui, né? Só que tem a água aqui. E não vai deixar eu passar com... O negocinho de fogo. Então, a gente vai usar... Os esquemas aqui pra transportar... Então, primeiro a gente vai incendiar esses esquemas aqui. Pra encher ali, ó. Aí vai encher... Vai encher esse esquema aqui, certo? De caixa. Só que eu... Esse aqui eu já vou fazer com maestria, porque eu já fiz, né? Vai começar a falar... Caramba, como você é bom! Não, não, não. Então, vamo pular ali. Opa! Agora a gente aperta aqui. Aí as caixas caem ali em cima. É, não caiu muito, mas caiu duas. Tá bom. Acho que duas dá. Então, vamo... Ah... Vamo encher ali as... Queridas queixas. Fogo no buraco. E vamo empurrar. Aí lá vai as caixas de chamas ali pra queimar os combustíveis. Minha nossa! Agora a gente vai começar a correr. Eu falei correr, minha filha. Tá indo bem devagarinho aqui. A gente tem uma visão aqui, ó lá. Aperta o R... O LB aqui pra... Pra usar ela. E ficou uma... As coisas meio brancas, assim. Galera, o som pode estar um pouco alto. Eu vou... Eu vou melhorar no segundo vídeo, eu prometo. Vou acertar tudo no segundo vídeo. Ah! 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 Ah, maldito. É... Se ferranhinho, tio. Ó, matamos o cara aqui. Corre. Corre, Lara! Corre! Agora vai começar o Scoop Time Event aqui. Muito dramático. É dramático esse primeiro vídeo. À esquerda. Opa! Sobe, 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 sobe. Parece um macaquinho subindo, mas beleza. Agora vai pra direita. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, que música alta. Mas é bem dramático mesmo. É, minha filha. Você tá precisando de um porre agora, né? Porque tá... Foi um dia difícil. Mas é, eu gostei da caracterização nova dela. Deixou ela um pouquinho mais menina assim, mas ficou muito mais bonito, muito mais real. Achei que ficou muito legal. E aí, de fato, a gente começa aqui o Tomb Raider. E... Mano, esse jogo vai ser... Forte. Vai ser pesado. Então eu joguei mais ou menos até aqui. Olha o gráfico desta bagaça. É muito bom, velho. Muito bom. Então eles estão... Então ela vai começar a procurar pelos amigos dela que estavam naquele barco misterioso. Claro que a história vai ser contada ainda, né? Porque ela está fazendo essa expedição. Isso aqui é um pouco meio desagradável. Olha isso, mano. Não precisa se você cai, minha filha. Uhuhuhuhu. Não vou confundir com o meu filho, eu vou morrer. Aê, consegui. Parabéns. Parabéns. A movimentação, assim, ficou bastante Tomb Raider mesmo. É... Eu pensei que a movimentação ia ficar um pouquinho mais flu... Mais... Não, mais fluida. Um pouquinho mais... Ah, não, 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 não. Mas não, eles mantiveram, assim, uma coisa mais... É ortodoxa, assim, do Tomb Raider. Que ela andando meio assim, assim... É perdido que ela está correndo. Ela anda, assim, nos outros Tomb Raider. Claro que eu não peguei arma nem nada ainda, mas... A gente vai ter que passar para o outro lado e ter um barco abandonado que... Olha a maldita hora que me ligam. Mas tudo bem, vamos continuar. Ah! Vamos se salvar aqui, né? Vamos pular aqui. A movimentação é bem fácil, não é muito difícil. Isso que eu já percebi. Cara, eu vou jogar muito esse jogo, mano. Mas muito mesmo. Isso que eu nem joguei o multiplayer ainda, né? Uhuhuhu, minha filha. Que louco, velho. Puta merda. Ah, que nada. É, eu acho que nesses jogos de aventuras... A galera fica fazendo, assim, um campeonato. Quem se ferra mais, né? Então temos aí o Drake, temos aí o Isaac Clark do Dead Space. Temos agora a Lara aí, que também está entrando no clubinho dos mais ferrados do universo. Eu acho que eles ficam competindo, assim. Quem se ferra mais nas histórias? Então acho que a Lara aí entrou para o clubinho já deles. Mas sem... Sem comparações nenhuma, galera. Esse eu acho que é um jogo único, uma série única. Uma personagem icônica única, que nem a Lara. E... Cara, o jogo vai ser muito bom. Infelizmente, hoje eu não vou poder gravar muito. Eu vou gravar até onde dá, galera. Tá ficando com o tal de Sam aí. Parece que ela vai começar a achar algumas coisas. Foi exatamente, acho que é nessa parte que eu parei. Porque eu só queria testar o som do jogo. E eu acho que eu não regulei o som ainda. A gente tem que encontrar aqui os amigos dela. Então, tipo... Eu ainda não arrumei o som, galera. Caramba, caramba... Ah, caramba... A culpa foi minha? Ah, não. Era para fazer isso. Que merda! Bom, então vamos... Se abrigar na tempestade. Vamos ver aqui. Ah... Oh, vamos andar devagarinho. Olha o corvo. Ah! Oh, nós livramos dele. Nossa, coitada da... Senhorita Croft. Tá toda elecionada. Eu tô com dó dela, sei lá. Tá tremendo, mano. Nossa, um palito, mano. Será que ela consegue? Sim ou não? Não. Não. Eu pensei que ela não ia conseguir. Tô pegando um pouco de estática aí do rádio, talvez, hein. Agora eu vou começar a ver os vídeos. Aqui é a soon-to-be-world-famous arqueologista, Lara Croft, em sua nativa habitada. Ela está na busca do rádio do rádio de Yamatai. Home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, e ancestora de você, truly. Sam, isso é sério. Oh, caramba, eu sei. Não, eu estou só tentando ligar o mood aqui. Todo mundo está tão no lado. O que você está tão preocupado com? Eu estou perto de algo. Eu estou certeza de isso. Eu só não sei se os outros vão ouvir. Ou se eles deveriam. Lara, você sabe isso melhor do que qualquer pessoa. Sério, eu não estou dizendo isso para você sentir melhor. Eu confio com você. Roth confio com você. Você tem isso. Agora, vamos tomar um descanso, ok? Ok, ok. E, Sam, obrigado. Ela não sempre é tão sério, você sabe? Como você pode dizer que eu não estou sério sobre essa expediência, Lara? Não é só que Sam's família funde isso. Eu coloquei meus salões na linha, também. Nós todos temos algum tipo de mistério nisso. O financiamento não vai durar forever, Whitman. Isso é exatamente por isso que devemos ir para o lado, não para o lado. Não ninguém acredita que Yamatai... Não ninguém acredita que Yamatai é tão longe do lado. Os livros simplesmente não apoiam isso. Bem, quem escreveu esses livros nunca encontrou Yamatai. Eu falo com a Roth sobre isso. Não tem problema em seguir em outras pessoas, Dr. Whitman. Eu não me confio com a minha reputação sobre o seu sonho. Eu sou o arqueologista aqui. E quando você foi lá no campo sem uma equipe de televisão atrás de você? Eu tenho 30 anos de experiência, dois PhDs, um em história do East Asia. Então, por que você não se acolhe com os boats, Sr. Grimm? O barco, Dr. Whitman. É um barco. Você não precisa de um PhD para saber isso. O barco, Dr. Whitman, vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. Isso é onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão, eu vou te acompanhar quase em qualquer lugar, mas esse lugar é uma boa energia. Uma boa chuva, mais ou menos, faz um Triangle do Bermuda do Triangle look like Disney World. Sign me up. O histórico sobre a Queen Himiko diz que ela pode chamar chuva de chuva. O mito é geralmente baseado em alguma versão da verdadeira. O que se Yamatai fosse em algum lugar no Triangle? Olha, essa é a imaginação de satélite de dentro do Triangle do Dragão. Isso não parece bom. Se eu souber, eu vou te acompanhar. Não me diga que você é sério. Enfim, Rios é certo. Nós não temos o dinheiro para se arrumar. É agora ou nunca. Lara está oferecendo ideias fresas e um plano. Eu sou o capitão aqui, é a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Por que eu estou aqui? Então, foi assim que começou a ideia da expedição aí, nessa ilha japonesa, para encontrar o segredo aí da rainha Yamatai. Parece que a chuva é sua. Tem que procurar comida. Bom, galera, vocês vão me xingar muito, mas eu vou ficando por aqui hoje. Ah! O quê? O quê? Você está zoando com a nossa cara. Não, é verdade, galera. Eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui, porque eu não vou ter tempo de renderizar e upar. Eu quero pelo menos deixar o vídeo aí no começo da noite no canal. Então, eu estou gravando isso aqui no finalzinho de tarde. Agora são exatamente 5 da tarde. Então, até eu renderizar e upar, vai sair lá para umas 8, 9. Então, se eu fazer um vídeo maior, aí o vídeo só sai amanhã. E eu queria deixar registrado hoje no canal. Então, eu espero que vocês tenham gostado ainda do comecinho do Tomb Raider. Então, a gente descobriu que a Lara veio para esta ilha. Ela está perdida, está faminta. E no próximo vídeo, a gente vai trazer mais coisas aí. Eu também vou ajustar o som direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado do início da série. Não deixem de clicar no gostei aí, deixar algum comentário. Divulgar. Vou chamar o papai, a mamãe, a vizinha, o cachorro, a tia, a pastinha também. E amanhã eu vou trazer um vídeo bem grande para compensar. Então, não percam amanhã. Já vai ter um vídeo enorme de Tomb Raider aí para vocês. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até a próxima. Falou!